Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, segunda-feira começando, então vamos dar uma bisoiada aí nos NPCs que temos de bom aí pra semana, e boa segunda-feira pra todo mundo aí, vamos seguir em frente, né, mais um ano aí começando, e vamos pelo aframe, bom seguinte, meus amigos, primeira coisa, vamos lá no Tenshin, tá, vamos dar uma olhadinha já no Brabos Tenshin, e vamos ver o que temos de interessante aqui, beleza? Com clavineuto, bom, lembrando que pra você ter acesso a ele, tá gente, aos itens, você vai ter que fazer o que? Liberar todos os planetas, hum, é, tu tinha pisca nem azul aí no seu mapa estelar aí, tem que fazer tudo pra ter acesso a essa chavinha aí, se conseguir dropar essência de aço, show, vamos lá, segunda-feirinha começando, né, Tenshin, ele veio bom pra caramba na semana passada, né, agora isso aqui não espere muito, vamos ver o que vai ter interessante aqui, temos aqui, cuva, rapaz, hum, Por 55, ah, rapaz, você demora umas duas horas pra formar isso, tá vendo, 50 mil cuva, não é ruim não, tá, gente, não é ruim não, tá, vale a pena, hum, eu vou só no meu decodificador de riven, tá, mas quem se interessar aí, temos aqui cuva, falando de cuva, tem outro lugar que também tem cuva, tá, gente, ó, aqui é legal, mais cuva, né, então, ó, é bem normal, né, o bom da cuva é pra poder rodar os riven, né, vai ver o que vai perguntar, ah, mas o que você faz com tanta cuva? Rapaz, é bem simples, as cuvas, dá pra deixar você rico, porque é o seguinte, você vai, vem aqui nessa maquininha, pegar um riven aí, ou, você pega um riven bom, tá, que vem aqui, você vai usar o que? Vai usar essas cuvas aqui pra rodar um riven, entendeu, chega aqui, ó, apresenta a sorte, melhora ele, e aí você pode vender, aqui embaixo vai ter um site onde você pode vender os riven, tá, gente, por enquanto eu tô deixando aqui, acumulando, e vamos lá agora, lá na terra, Iron Wake, ver nossa, Tá, né, sempre a gente passa aqui na terrinha, ó, tá, nessa vigília de ferro aqui, ó, show, lembrando, você vai ter que fazer uma jornada simples, tá, não é complicado, pra você ter acesso aqui também à vigília, e o item aqui, toda quarta-feira, tem a rotação, eu prefiro vir na segunda-feira, que assim eu já faço um cata só e já fica mais fácil, tá, tem até domingo, né, pra pegar o item aqui, até, até depois de amanhã, rapaz, esse ano tá, que tá, hein, eita, será que vai, vai vir mais cedo nosso cross save? Não tem, na expectativa, né, vamos ver se vai vir aqui, ó, bom, temos aqui, lembrando, dois riven e também temos a curva, beleza? Cada um desses, você gasta o quê? Dez fragmentos de riven, show, então vamos comprar aqui, temos aqui um riven de corpo a corpo, legal, e também aqui, só pegar uma glaive, né, é, e vamos aqui, eu tenho dez fragmentos de riven, tem bastante, rapaz, tem uma missãozinha, ó, riven, show, tem uma missãozinha, que eu vou ficar sempre avisar vocês, tá, que dá pra formar muita, muita fragmentos de riven, muito, 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 eu peguei na outra conta lá, peguei setecentos, calma, quando chegar o dia, eu, eu te explico onde que é, pô, aqui são dez, né, meu, vou gastar, né, não precisa nada, né, beleza? Tá, então pode perceber, ó, na quarta-feira, a gente tem uma saídinha aqui, show? Agora vamos dar uma olhada nos nossos cristais de argon, o que a gente vai fazer nas missõezinhas, aí deixa algumas dicas pra vocês, rapaz, essa hora a gente precisa de um monte de avião, essa hora, tá cedinho, né, vamos lá, então a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui, ó, no acampamento peregrino, tá, lembrando isso aqui, você tem que fazer uma nova guerra, né, sempre o aviso pessoal, jornadas, tenta fazer a jornada, tá, não fica deixando pra depois não, que é complicado, tá falando de jornadas, né, se você quiser passar umas jornadas com a gente aqui, cadê o nosso, oxe, oxe, rapaz, não tá aqui o negócio, não sei, depois eu vou dar uma olhadinha com ele, sumiu meu bagulhinho, seguinte, nós vamos aqui agora falar com o nosso Carl, tá, o Carl, vamos ver quais são as missões que estão disponíveis com ele, bom, essa daqui, costuma ser, ó, comprou missão sem morrer, show, desbloquear os armários, isso aqui é fácil, obter 100 iluminações em 5 segundos, isso aqui é um pouquinho mais chato, hein, mais dá, viu, só que você tem aquele, aquele, o, aquele tiro que ele dá no alto, ele explode, viu, interessante, pessoas genéticas, competem missão sem ser visto, tá, não tem tempo, então dá pra fazer aqui, porque quando tem tempo é chatinho, show, e vamos ver se tá disponível aqui com o Chipper, Chipper, temos aqui, se for de você, um cristal azul, rapaz, eu coloquei esse cristal azul, vou trazer pra amanhã com vocês, amanhã, eu fiz um shaku, pra, pra fazer santuário, elite, rapaz, o bicho ficou bom, hein, vamos ver se também é que tá aqui, e aqui parece que tem o azul também, né, porque tá aqui, ó, vermelho, não, não é, vamos ver, e na mençõezinha daqui, temos o azul também, disponível, no caso aqui temos uma bonificação de força no nidos e também com as armas aqui, é, mas show de bola, e vai ser nossa corujinha, show? Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo, ah, lembrando também, gente, mais uma dica aqui, ó, se você precisa treinar de mais curva, deixa eu vir aqui, ó, pra você, tá, treinar de mais curva, você pode vir aqui também, ó, você vai ter aqui, curva, o que mais? Acho que é a curva que é o mais interessante aqui, tá, então aproveitando que tá na, na era da curva aqui, você vem aqui, ó, deixa eu lembrar qual que é o NPC, peça é, viagem rápida, acho que, se eu me engano, acho que é a Ionta. Tá, tô aqui, plumas, preocupação, ver mercadorias, explorar mercadorias, o que você tem aqui, ó, tá vendo, ó, só que o que acontece, eu não tô gastando por enquanto isso aqui, porque essas pluminhas aqui eu tô usando pra comprar, só uma dica, hein, gente, ó, comprar isso aqui, ó, esses arcanos aqui, ó, viagem rápida, vamos falar com o nosso, nosso cavaleiro, aí tô gastando minhas, minhas plumas aqui, tá, né, comprando aqui, pra deixar tudo prontinho aqui, os arcanos, show de bola? Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like e até mais, valeu, aproveitando que eu tô, eu tô na live, hein, gente, a partir de, às 18 horas, só colar na Twitch ou na Trovo, a gente troca ideia e joga um pouquinho, falou? Até mais, tchau, valeu, tchau.